Salve rapaziada, beleza? Bruno Barr começando mais um vídeo no canal. Galera, hoje então tem encontro de supercarros lá em Florianópolis e eu já tô aqui na C4K. Vim me encontrar, vim buscar o 370Z e daqui a pouquinho a gente tá partindo. O Igor vai com o Nissan GTR, eu vou com o 370Z e vai ser uma trip muito louca, vamos apavorar nas estradas aí. Antes de ir pessoal, tem uma BMW aqui que a gente vai passar no dinamômetro pra ver a potência. O pessoal tem um dinamômetro 4x4 aqui na C4K, então se vocês quiserem medir a potência de uma caminhonete, de um carro tracionado, aqui eles têm esse equipamento, um dos únicos aqui na região sul do Brasil. Se liga então galera, a BMW aí, M135, preta, bandida, toda ao black, muito top. 350 cavalos galera, forte demais essa BMW, dá bem? Partiu então Floripa, e aqui vamos nós. Paramos pra abastecer os bichinhos, pelo jeito aí o GTR vai ter que abastecer no meio do caminho, mesmo com o tanque cheio, o bicho é brabo aí, consome. Paramos pra abastecer os bichinhos. Pegamos um pedagiozinho agora, ficamos pra trás, o Igor muito esperto tem sem parar, a gente se ferrou, mas a gente vai alcançar ele, com certeza. Já alcançamos ele? Ah, já ultrapassamos, dando pau em GTR. Mentira, ele esperou a gente no acostamento. Chegamos então aqui na Porsche Stuttgart aqui em Florianópolis. Galera, quantidade de carro top que tem aqui, vocês não tem ideia, vou mostrar pra vocês aí, porque até agora eu tô babando aí, só carro foda, só carro foda, sério. Já começa aqui com o RS5, cara, que top. Sport 911, lá atrás um TT, M135, Z4, Porsche Boxster aqui. Galera, top demais. Golf GTI aí, virou mato. Essa carreira S que animal. Vambora, bora pra que pra lá tem muito mais carro. Porsche Panamera aqui, Scamaro. Fortezinho. M3 aqui do nosso amigo Polidoro. Jaguarzinho F-Type. Mano, esse carro é demais, o S ainda. Temos aqui mais um Porsche Boxster. M3, essa cor, galera, sem palavras. Essa A45 AMG aqui. Temos um TT conversível. Um TT não conversível. Ferrari 458, Itália. Top demais. Nissan GTR de 1800 cavalos, que a gente vai fazer um videozinho exclusivo desse monstro. Galera, esse carro é demais. BMW i8. Esse aí tem lá no meu prédio. Muita gente pediu pra eu gravar. Então tá aí, ó. Vê o trampo pra entrar nesse negócio aqui. É igual... Ai, minha cabeça. Deixa eu delicar a cabeça aqui. Rapaziada, esse carro é muito baixo. Olha só. O cara anda na altura da calçada. Banquinho fininho. Muito legal. Se liga aqui atrás, pessoal. Não cabe meia pessoa aqui. Uma criança cabe. Quatro lugares. Campo de visão. Uma porcaria. Não enxerga nada lá atrás. Pra dar ré. Meu Deus do céu. Volantezinho estilo BMW. Volante é igual. Não muda muito. Muito bacana. 911 azulzinho. Acho que esse eu já gravei uma vez, né? E aqui uma C63 AMG. E o GTR do Igor. Vocês já viram. A gente veio junto com ele. Estamos aqui dentro da loja da Porsche. E tem Porsche, né? A loja da Porsche. Se liga só. Esse GT3 RS que veio exclusivamente por enquanto. O mais legal desse carro é que ele tem um Santo Antônio de fábrica. Se liga só que doido, mano. Tem também aqui um Porsche 911 Turbo F, galera. Vocês têm noção do que isso significa? Esse carro é forte demais. Demais. É muito forte. Aqui a gente tem também o Porsche Macan. Que é muito top. Numa cor vermelha. O Macan GTS que é a versão mais esportiva do carro. Nossa, é muito lindo. Interior vermelho. Muito top, galera. Pena que tá tudo fechado os carros. E no reflexo não dá pra ver muito bem. Tem aqui também esse Panamera Turbo. Que é uma piada esse carro. Olha essa asa dele aqui. Esse aerofólio. Vocês estão vendo que é bipartido, né? Pois é. Esse negócio se levanta. Ele fica encaixado aqui originalmente. Quando ele chega a certa velocidade, ele levanta e se abre. Tipo coisa de cinema, assim. Vou ver se eles conseguem fazer essa demonstração. Senão vou pegar um videozinho na internet pra vocês terem ideia. E aqui do lado tem a versão do Panamera híbrida. É gomita pra caramba também. Tem um detalhezinho verde aqui. Muito chineiro. A Hybrid. Tem a pinça de freio verdinha. Muito linda. E aqui a gente tem mais uma 911 Turbo S. Só que esse tá numa cor um pouco mais exótica. Ficou muito bonito. Vamos aqui na oficina agora. Ver os carrinhos que tem aqui também. Aqui ó. Chegou uma frota de Porsche. Tudo branco. Vai ser tudo táxi. Cayenne, Macan, Cayenne, Macan, Macan. Se liga esse Cayenne GTS. Que louco. E aqui fora a gente tem mais uma Cayenne. Mais um 911. Mais um 911. E lá atrás mais uma canheira. Tá fraco aqui pessoal. Só carro feio. Agora eu vou mostrar pra vocês o Porsche mais legal que tem aqui na concessionária. É um modelo prata. Galera. Carro top demais esse Porsche. Aí ó. Esse é o Porsche mais bonito. Aí vai dizer que não parece um Porsche. Ó. Aqui ó. Na frente da concessionária Porsche. Igualzinho. Queria um dia fazer uma pegadinha. Botar os logomarcas da Porsche. Aí o símbolo. Vim aqui na concessionária pra ver o que eles falam aí. É. Não parece tanto assim. Às vezes o pessoal fala na rua aí. Mas é. Eles não entendem nada de cá. Não tem nada a ver. Falha. Piada. Ó. Agora estamos aqui ó. Com o organizador do evento. Vamos ganhar um brinde. Aqui tem um brinde. Aqui eu sou um brindinho. Esse é um brindinho. É um brindinho. Tem uma camisetinha aqui. Ó. Aí sim. Ó. Olha que chique galera. Ano passado não tinha camiseta. Não tinha. Aqui tinha. Tinha. Eu não ganhei. Não ganhasse. Cheguei atrasado. Upa. Isso aqui é uma toalinha presente. O que é isso aqui? É um cheque. É um cheque. Isso aqui é a propriedade lá do GT3 RS. Ah tá. Aí é a pulseirinha. Pulseirinha. Pulseirinha vou botar agora. Eu usei pra caramba ano passado. Só que a Evelyn não curtia muito. Ela tá usando o que ainda? Aí eu tirei. Aí agora a gente tem lá pra gente. Jureira Internacional. Vai rolar um almoço muito top lá. Se liga a quantidade de gente aí aqui. Tá filmando os carros saindo. A galera aqui é só pegar a cagada hein. Só batida, derrapada. Tem Mustang aqui? Não, não. Então fica tranquilo. Então não tem Mustang. Fica tranquilo. Pulseirinha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porsche 901 GT3 RS, 458, Turbo S, só carrinho fraco, hein? Galera, que encontro top, rapaziada. Só carro demais, meu Deus. Essa caimã aí, puta que cor, hein? Caramba. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o joinha no vídeo, muito importante. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí pra ficar ligado com tudo no canal. Beleza, pessoal? Eu sou o Bruno Maro, vou ficando por aqui. Valeu! Tchau. 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 Tchau.